E eles são jogos, é... e começpspssouuuu... Imperial versus Falcons, Falcon Imperial a grande final doOmenChallenge.ARROUPEAN 2022 a Imperial vem Indivine, Boltalha, Fer, Phoenix e ele Professor Fallen Êêêêêêcre 3x3, caiu o Vini. Tem que dar na cara dele, Fênix. Mais um, mais um, mais um, mais um. É, beleza. Cai o Fênix, caiu o Botalho, o Ferro devolve. Vamos matar. Mais esse, eu só quero esse. Eles não sabem do filósofo. É, Piton tava aí, ó. Beleza, mais um aqui, tá bom, tá bom. Valeu, 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 não vai conseguir pegar, valeu. Fala, galera, beleza? O que que fala, Elias? Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Não, ontem não caiu luz, não, pô. Ué? Nem choveu aqui. 4x5? Só jogou a toalha mesmo, Liminha, pagou adicente, né? É, tá cansadão, velho. Olha lá. Beleza, Fallen. Calma, 3x3. Passeia. O Vini, tá ali, ó, tá passeando, ó, vai pegar com o... Ó, aí, aí. É isso que eu tô falando. Passeia. Beleza, Fallen. Passeia. Beleza, Fallen. Passeia, safado. Passeia. Beleza. Dá caralho. Dá honra. Passeia. Não quero matar 6. Dá caralho. É, não era formalidade, não, mas, velho. Vai. É top 55 do mundo, Fallen. Tem que respeitar. Cara, tem que respeitar mesmo, velho. Tem que respeitar, porque eu sou ficar rindo aí. 5x2? O Fervil. Cara, é aquilo. É um clima de festa. Mas, ó lá, ó lá. Olha lá, olha lá o piton Cara A rapaziada sabe atirar Dramático no radar E aí caiu 5x3, olha aí, tô falando Esse time aí Uma W na mão do Maka Beleza, calma Calma, calma, tá cego Esse não levanta mais 4x3 O bombe ainda não é nosso Precisa achar aí o filósofo piton Ou não, ele que acha Bomba plantada, ele vai tentando Spamar tiro na smoke Caiu mais um, agora é 2x3 Beleza, beleza Ué Ué, ué, ué Nossa Ué, ué Meu Deus Que negócio louco E olha a passada, né Olha a passada, Molotov Na areia, o Kiodin acerta o Boltalha Já cai o Kiodin O Fer conseguiu a trade Chegou com a C4 na mão Não olhou o bombe É só o Fênix Fênix, calma, 1x1 Hoje tem Hoje tem Hoje tem, rapaziada Já se prepara que hoje tem Com 100 de HP Numa grande final Já estão batendo cabeça no bombeio É, tá indo Tá indo Caiu, caiu Falem A C4 ficou Maca Beleza, Fer Beleza Vai recuperar a C4 Tá os 1 Ai Caiu o Vini e o Fer 8 de TR Já tá legal Mas eu acho que cabe 9 Mais que 9 não dá pra fazer Mas eu acho que cabe 9 É só o Fênix Vamos ver qual a situação aí Aí ele consegue Aqui o pra cima do Kiodin Eu fui dormir as duas E o Alapoca já tava Nesse pré-jogo aí já Beleza, Vini Olha o Vini aí Olha o Vini aí, velho Olha o Vini É isso que eu tô falando, velho Custava, Liminha Custava me dar esse entre aí, velho Porra Tá ótimo Tá ótimo Smocou Smocou esse smoke dele Também matou o Had Tá aí É o Tubarão Linguiz Não tem que ter medo, velho É TN isso aqui, pô Não tem que ter medo, velho É isso Rolou Trade rolou Tá bom, velho 4x4 Já vai o Boltz Mas o Kiosk também Vini, Fallen Caiu o Fer Trade rolando 25 segundos Guardou? Será? Nada O Vini tá indo pra abrir Esse Bomb B, ó Tá aí Nosso entre aí Até o momento, ó É isso É isso Olha aí Vai pulando aí Que beleza Vem, Coelho Vem E aí aqui acabou, porra O campeão voltou O campeão voltou 10 10, velho 10 de terra 10 Falcons 4 Até o momento Aí mesmo Tomando essa aqui Aí pra mim Vini o nome do jogo, velho É inferninho dele, né É E vai passando, ó A C4 tá lá na base Vai pegar a C4 agora Caramba, velho O Maka tá indo buscar na base mesmo E tá aí Né Passamos pro Bomb B Tamo passando dois pela base O Piton tá aí esperando O Keos também Já que é isso Beleza Cuidado costas, só Olha aí Olha que maravilha Ai Como não pegou Nossa, olha essa H aí Era pra errar pra habilitar pro feiro, ó Olha lá É tudo, tudo Olha lá Bora, professor 2x1 2x1 é fácil pra ele, porra Prepara aí o papel Pegar a caneta aí Que vai vir a aula dele, ó Nossa Caramba, cara Tá ótimo 10x5, né Tá ótimo Tá ótimo 10x5 Tá aí, velho Porra Beleza, Vinão Se o Vinão matar ali O problema é a C4 tá com o Kyojin, velho O Vinão não pode se mexer lá na arra, velho É O âncora não joga Hum Tá morto Tá morto Bomb A é deles C4 aí, ó Plantada E aí tão dando a vida É 3x4, né A gente conseguiu aí duas kills Vai chegando, velho Diferente É Ué, 3x4 ou é 3x3? Tá fo... É 3x3, é 3x3 Esse HUD aí às vezes me... Toma Cara, esses caras tão viciados em trocar... Toma Opa Tá espotado Ah Caramba, o Fallen foi... Ai Nossa Acabou Valeu, 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 valeu Eu tô louco de achar muito estranho Quando você tem uma pasta com os seus documentos, velho Pior que eu tenho essa pasta e nunca tá lá Então, aí... Beleza, Boltz, beleza, Fallen Acerta ele 4x3 Tá tudo muito rápido aí Agora é só o Maka E o Piton O Boltz sabe O Boltz imagina Ó Ó Caramba, rolou uma inversão aí nervosa Ó Beleza, Boltz O Boltz foi lendo, né Jogou demais esse round ali sozinho no Bomb, cara E aí travou Aqui travou Aí travou Aqui travou Aí travou Aqui travou Travou Aqui tá aberto Ó Molhou 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 Interessante que ele, né Ele faz a Molotov e não mira, né A saída ali E o Keos puxou dois ainda, velho É, então Ele só precisa ficar vivo, tá vendo Mano, ele jogou muito, velho Caramba, os caras tem ninguém bomba, ninguém xuxa, velho Eles jogaram muito Beleza, Fallen É a aposta Beleza, Fallen Beleza Beleza, Fallen Ele pegou Pegou Que qualidade, meu man Precisa ter mais que isso Ó, aproveitar enquanto não tinha smoke Agora tem a smoke Flashzinha Vai vir a segunda Vai vir a segunda Flashzinha Beleza Que round, velho Que round É só o Piton Ele mata o primeiro E aí é tudo nosso E beleza 13 a 10 Presente Professor, velho Brasil Eu não tô com medo Mas não tá ganho isso aqui Beleza, Fallen O Fallen tá jogando demais Beleza É o Boltz E o Fer aí, né No Bomb B E o Vini Ele tá cobrindo mais areia Caiu Já vai o Boltz Já vai 4x3, né Ai Caiu o Fallen O Fer ficou sem o Bomb Ai, ai Meu Deus Explodiu Não explodiu 3x3 O Bomb B é dele C4 vai vir plantar Nossa senhora, velho Vai ter que Aqui é retake, velho Aqui não tem muito o que fazer Vai ter que ir Vai ter que ir Vai ter que ir, velho 3x3 A gente vai ter que ganhar Um retake aí, velho Se fosse 4x3 Não ia Mas 3x3 Vai, velho Beleza Beleza Foi Calma Calma É só o Rad Meu Deus Beleza, Fer Tem kit? Não tem kit Não deu 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 Beleza Caramba, Fallen Ai Eles vêm na rapidez Eles vêm na rapidez Eles vão forçar Não podemos perder esse round Eles já tiraram o Fallen 3x de lugar, velho E ainda mataram o Fallen Complicou pra ele Complicou, velho Complicou aqui Tá tudo na mão De tubarão e linguiça Isso Já é full 6x de novo Guardou 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 14x13 Todo drama da inferno Cara, inferno É aquilo, velho É torcer Pra gente fazer 15x Beleza Beleza, Fallen Beleza Olha aí Olha aí Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fênix Nossa Senhora A gente ficou 1 de life, mano Meu Deus Boots Ia matar Guardou Guardou essas duas AK Ou vai É Dinheiro vai ter no próximo Beleza Boa Temo kit? Não temo kit Não temo kit Ou vai ou racha Nossa Ele não viu ainda Do cemitério Agora viu Caramba, mano Meu Deus Olha o que o Rádio fez 15x14 Eu tô falando Ai Ele foi seco Ele foi seco Ele ainda matou Meu Deus Que isso, Boltão Boa Olha o cara Entrando tapete Sozinho Os caras Estão falando Na pegada É dura, Pocão Mas tá dando certo Esse estilo do jogo Dos caras meio doidão Tá funcionando Tá na mão Confia Confia no verdadeiro Tá na mão dele Ó Nossa Queimou 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 Ele vai conseguir girar Ele vai conseguir girar O Bomb ainda é nosso Essa Molotov Deu tempo pra ele girar Ó É, teu Boltz Tá escondido ali também Ó Ai Como não pegou Beleza, Boltz Caiu a C4 Beleza, Boltz 3x1 Queos com 68 de HP Ele vai tentando achar a jogada Tá no 3D Vai abrir pra base Aqui é nosso Beleza Vambora Vamos, vamos, vamos Liga o celular, Apocão Liga as telas Liga os monitores Alô, alô Vambora, velho Alô, alô, velho Liga Sai espalhando Vambora 1 minuto e 29 É O primeiro round Da prorrogação Vini Vini Duas kills pro Vini Linguição 5x3 Queos tá com pouca vida Meu Deus Mano Totalmente Cego, velho Totalmente Cego, cara Sério mesmo, velho Ai Ai Beleza A B é deles A C4 Vai ser plantada Pézinho Olha, na hora Na hora que tirou a cara Na hora Beleza 4x1 B 16x15 Viramos Ai Bora, 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 bora Maravilha, Fênix E aí Só adulto Adulto Olha lá Maravilha Vini Quase Quase Mato o segundo É 4x3 O que Odin Com metade de HP Tem ainda Dois jogadores Nosso Bombear Falem Ai Quase Não Não, não Lin Não, Lin 2x2 Ah, é deles C4 Plantada Desesperou, velho Ali Tem que ficar vivo Saca, velho Beleza Pega Smoke Pega Smoke Defusa Defusa direto Beleza Beleza É nóis Toma, Marreco Toma, Marreco Faz assim Tal Não vai pular ali Pra não fazer barulho Aí o cara faz todo o barulho Pra não fazer barulho Porra Calma Ô, o Fênix tá bem Ah, o Vini também Olha o Vini Beleza, Fênix Calma Beleza, Fênix 3x1 Aqui acabou Aqui acabou Aqui é nosso A inferno é nosso A inferno é nosso, Apocão Pode vir comigo A inferno é nosso, velho Aqui não tem como Não tem como Linda, Fênix É, mas 99 não é 100 Aí vai perder esse round, né Os caras querem fazer sofrer É, então Aí fica aí a mercê, né A mercê das mulas Tamo aí, ó Tamo perdendo o round Você já sabe porquê 18x15 34º round Gente, o Chaos tá ali Sem saber se tá na esquerda Ai, vazou o cano Vazou o cano E olha a molotov dele, ó Olha aí A molotov dele ainda no ponto futuro Beleza Calma É Foi 18x16 10h20 da manhã de um domingo Nossa senhora Que isso? Ah Não, mas calma Calma Quero delay, né A galera chegou agora Mas na real Agora é o 18x17 Que tava rolando na real Tá Chegou agora Ô, vamos acreditar agora Vamos Errou Calma Calma Ó Entradinha me parece Que tá bem executada Opa Opa Ele desesperou Ele desesperou Mas o Vini avançou É 3x4 Meu amigo Meu Deus Meu Deus 2x4 2x4 Tá aí Tem o Fênix Tem o Fênix Tem o Fênix Tem o Fênix Fênix Ele não toma tiro Ele não toma tiro Ele não toma tiro Apocão Ele não toma tiro Apocão É nosso É nosso 2x1 Calma É ele É ele É ele É o Romário Ele tá na pequena área É gol É gol Pode gritar É gol É gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Estão falando Melo Brasil Acredita Aqui é pra ser campeão Apocão Bora Galvão Bora 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 Uhra Calma Calma É sim X3 Calma Opa Calma Uma só Fênix Caiu Foi todo mundo É 1x0 É 1x0 O primeiro título Tinha que ser lá Pocão É É Faz sentido Olha lá Já caiu o primeiro Caiu o segundo Caiu o terceiro Quase o ace do professor É só o Mack Era round aí Forçado Era forçado Era forçado Era forçado Eco dele Nem galhar Né Velho É o toalhão Vamos Olha lá Arvado Arvado Vamos Beleza Beleza Vini Já foi 2 Já foi o Fênix Já derrubou 2 Você nem viu Você nem viu Tá aí Informações Do GP Da Arábia Saudita Pocão Imperial 5 Falcons 1 Sétimo round Armado Lembrando Aqui a gente Perdeu o pistol Aqui a gente Perdeu o pistol Caiu o Fer Ainda tem o Vini Beleza Vini Na cara Só caiu o Fênix Também Flashzinha Tabelada Ai Deu tudo errado 5x2 Guardou essa W Guardou 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 5x2 Tá barato A gente tem até Tem bastante dinheiro ainda Tem 6k no Fallen 8k no Boltalha O Fer também Todo mundo 12 12,950 Tá aí 5x2 Uma grande festa Será que vamos Aqui a gente vem Pra ser campeão Nesse mapa Velho Com uma economia legal Velho Acabaram de fazer um round Não vamos deixar eles Fazer dois seguidos E vamos embora Velho Vem o Molotov Não tem smoke Cai o primeiro deles Calma Segura O Vini fechou a porta O Boltz também Boas kills do Boltz Boas kills do Boltz Que isso Boltz 4x1 Manter a calma Manter a calma Passou com uma certa liberdade Vem a Flash Eles tão querendo voltar Voltar pro Terra Nossa Nossa Que posição difícil do Boltalha Beleza Vini Calma Beleza C4 no chão 2x1 O Maka Sem tempo Sem tempo Sem tempo Não dá Olha aí Olha ele Olha ele Ele tá achando que ele é o que cara Meu amigo cara Beleza Maravilha Que isso Tem gente morrendo Tem gente explodindo 3x1 É só o Maka Aí ó Tá aí Cheio de marra Aí ó Olha Ele plantou E nessa daí Ele checou tudo Liminha É então O miserável é um gênio Meu Deus Beleza Toma Beleza 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 Foi 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 O cara foi seguir Esse primeiro lugar Ele vai pra liderança Da Fórmula 2 Vini Eita Não 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 Eita Não Não Guardou Guardou 4x2 Vamos jogar Adulto Tá 8x2 8x3 Jogar certinho Vamos guardar Vai ter dinheiro pro próximo Armadão Jogar certinho Se guardar é vitória Tá de boa Professor Ai 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 Acertou o primeiro Já veio o feiro Leva o segundo Matou Isso Corre pra direita Já falou Não tem nada aqui Relaxa Fala Que isso Adultos Adultos Ai O cat É deles O botão Tá aí Só que tem 2 Tem 2 O ferro Tá ali de olho 3 Tem mais Tem 3 É 3 no cat E já tem 3 Nosso mirando Vamos fazer a smoke Aquela smoke No way Toma molotov Então Ó Consegue Consegue aqui o Consegue aqui o Bolts Maravilha 9x3 Nesse round aqui Os caras tivessem Beleza Fênix Nossa Caiu 2 O Fênix chegou por trás Vai morrer o Fênix Não morreu Morreu É 2x1 É só o Piton MVP do primeiro mapa Aí ó Na sua tela Chegou E foi 10x3 Tudo nosso Aqui acabou Porra Cara Esse jogo Tá tão ganho Que o Apoca Já tá assistindo F2 Esse é o resumo Desse segundo mapa Cara Tá aqui Calma 3x1 Calma Beleza Vamos fazer 3 Esse mole no final Mole Você coloca pressão E pace duro Você sustenta É Aí Uma tática muito utilizada Pela G3x Racing Em anos que o nosso carro Não tá bom Beleza Fallen Tinha 2 O Fallen tá E olha o Fênix Ó Ó Ai Fênix Ai você morreu Fênix Ai Pra quê Pra quê Fênix 3x2 O Rade tá com 15 de HP Kyojin com 59 Ai Que isso Que isso Olha aí Ó Olha aí Olha aí O 12x3 é uma coisa O 11x4 é outra Todo drama Ó lá Caramba Não dá pra crucificar Aí o Lincoln Mas é aquilo Faltou E agora a gente tá No 11x4 Tão votando aí Tão votando Alguém aí Ué Tão votando aí Pra refazer Aí acho que é a final Né Ah Nossa Kyojin 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 Meu Eu falo Kyojin e mais Cara É Mais Kyojin Menos Magiski Quem avisa Amigo é Na época Do Kyojin A Vitality Cara não vai Né Cara não vai Beleza Vini É esse Entre que Eu tô falando Porra Também É esse Entre que Nós precisa Vini Olha aí A A A A A A Contrage E aí eles tem que perder Eles tem que perder Essas armas Olê Toma Beleza Um round Agora eu tô acreditando É 12x8 Vai ser com emoção Ele é bom De acertar tiro Tomando pressão Tá ligado Ele é Velho Agora Vocês são trazer aí também Bora Bora Vai lá Aliminha Fica me enchendo o saco Falando ela Toalha Agora Eu corro o risco De tomar hate Aqui brincando com a 00 Peço dois rounds Trago um Agora tá na hora De vocês ajudar Tá aí Tá aí O toalhão Pegou a ar Aliminha Aliminha Para de remedar Os mais velhos Viu Já caiu o Vini Olha o Marco Ele tá perdendo Ele matou Ele continua indo Ele continua indo Esses caras são loucos Mas já foi o Kyojin E ele E ele trocou Pra cá Ele trocou Beleza Vou pra cá Pra avançar Dentro Que isso Fênix Meu Deus Calma Só um homem Para parar O Fênix E você sabe O nome dele Apocão Ele mesmo Ele mesmo Já foi o Piton Faz uma Kill do Piton O Fer devolve 14 a 8 Acredita Acredita Sustenta Sustenta 3x4 Aí Round importante Pra às vezes Não é nem ganhar Tem round Que é bom perder Se a gente perder Se a gente perder Esse round Tirando 4 armas Tá maravilhoso Presente Não é? É 4 armas Aqui eu quero Uma O chat vai trazer Só faltam Essas 3 agora Vai Vai Na cara dele Na cara dele Vamos plantar Vamos plantar Não estoura essa porta não Não estoura essa porta não Que vai complicar pra nós Aí eu falo Guardou Guardou Duas Aí errou Agora 14 a 9 Tem drama Tem emoção Tem drama Tem jogo Relaxa Gal Mas as duas mantêm É uma etapa aqui Ganhar essa rampa Aí eu acho Aquele rolê A gente não tem tanta coisa Pra atacar Mas tem que fazer Aquela Smokezinha Janela Molotova Lá atrás do foguete O problema É que a gente não tem Tanta coisa Tem uma HE Uma molotov Uma flash E já não temos Mais o professor Também não temos Mais o fer Foi fazer companhia Pro professor E agora é 3x5 Dificultor Aqui já tamo Num 14 a 10 Cai O Vini Caiu também O Fênix Toma Calma É só o Boltalha Dá pra guardar? Não dá pra guardar Aí os 7 segundos Agora é guardou E os cara Tá vindo Os cara Tá vindo Vem Ah Mas que Europa A outra Europa Que é dura Ó Envolvemos eles Envolvemos eles Envolvemos eles Olha aí Opa Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou 15 a 11 Olha aí que beleza Velho Que beleza Calma GG o atelho Vai entrando Ai Acabou beitando Sem querer Cai o primeiro Cai o segundo Ainda tem ali Ó Meu Deus Segura Segura Devolve A Sidra Pro Baldinho De Gelo Calma 2x4 Aqui não é mais Nenhuma situação De ganhar Esse 2x4 É uma situação De tirar a arma Tem que tirar a arma Olha lá Ai 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 E é 15 a 12 E não temos dinheiro Passando por baixo Olha aí Ó Que legal Olha lá Que legal Olha na câmera Mais hein Na câmera Opa Não Não passou ninguém Relaxa Não Não passou Ah Ah cara Aí o cara Ele tá ali Pô Tá gosteando aí Como pode Cara Vai ser no último round 15 a 13 É com Match points O Apocão falou Pode ser nesse Forçado aqui A pistolinha Tem colete O time da Imperial Vai ruxar É isso mesmo O time da Imperial Tá ruxando Tá ruxando Caiu o que Caiu o Vênus Caiu o Fallen Calma Tem que pegar A gente ruxou Escarra Toma 2x2 Calma Segura Ah Imperial Também sabe ruxar Velho Tá aí 2x2 Voltar Livini Contra Piton E Maca Smoke Vai passar Ó Ai Não passou 1x1 Ai Valeu 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 40 segundos Eles tem aí 3 flash Uma smoke O Fênix faz um pouquinho De barulho Caiu o Fer Meu Deus Vem Molotov De um lado Molotov Vai vindo do outro Caiu O Chaos Caiu também O Hade Aqui foi Aqui não foi 4x3 Descemos pra B Tem duas AW Ainda É aquilo que eu falei Toma Toma Aqui foi 4x2 A B Nossa 1 com 3 De vida Acertou a bomba Plantamos 2x2 Fala em Boltz Boltz E fala Um com 13 E outro com 15 Não é possível Caiu Maca Aqui foi Aqui foi É campeã Calma Vambora Voltou nada Acabou A Imperial É campeã Da Europa Deu Brasil Ai que beleza Finalmente Pra espantar O fantasma Da Zica Lilinha Ah porcão Tigrão Que momento Velho